Olá galerinha do YouTube! Nesse vídeo vou mostrar pra vocês as top 10 fotos mais bizarras da internet. Espero que gostem! Vamos lá! Foto número 1 Foto número 2 Foto número 3 Foto número 4 Foto número 5 Foto número 6 Foto número 7 Foto número 8 Foto número 9 Foto número 10 Foto número 6